Uma reunião técnica na colônia de Pelotas discutiu formas de potencializar ao máximo a produção do pêssego na região, através do controle de uma praga que vem preocupando os agricultores. O Rio Grande do Sul representa 46% da produção de pêssego do país. Só em Pelotas são 13 mil hectares da cultura, mas a relação da cidade com a fruta vem de muito antes. Desde a década de 1970, a cidade é referência na industrialização do pêssego, principalmente na parte de conservas. Gosta de pêssego? Então, ainda falta algum tempo para a colheita da fruta. Como podemos ver, esses pêssegueiros estão em estado de dormência, mas os produtores não param de trabalhar para garantir que a colheita deste ano seja melhor do que a do ano passado. E se depender da busca por conhecimento, o ano vai ser muito bom. Cerca de 120 produtores estiveram presentes na 13ª reunião integrada do pêssego. A gente vem em busca de se atualizar em nova técnica e buscar informação da produção de pêssego e mais alguma coisa sobre doenças, fungo, produção, indústria também. Veio se atualizar, então vai buscar um pouco mais de conhecimento para a prática depois, né? Sim, para dar continuidade lá no pomar, no campo. De acordo com este pesquisador da Embrapa, se não houver controle adequado de pragas, principalmente da mosca das frutas, os produtores podem perder até 7% do pomar, considerando que qualquer perda acima de 2,5% já gera prejuízo. Para os produtores, isso se torna um problemão. Nós temos um projeto que está relacionado com o sistema de alerta da mosca das frutas e esse sistema funciona o ano todo. A partir de agosto, nós iniciamos um trabalho mais redobrado, voltado para o produtor, com divulgação das informações, no sentido de se evitar as perdas com a mosca das frutas. Vindo de Caxias do Sul, na Embrapa, o Vivinho, o pesquisador Marcos Botton trouxe os conhecimentos obtidos na região e falou sobre a necessidade dos produtores conhecerem os pomares, analisando quais têm mais propensão de serem atacados, além de abordar novas alternativas de controle, como as iscas tóxicas. Trazendo as inovações, que são principalmente iscas tóxicas, que são formuladas e que são mais resistentes à lavagem para a água da chuva. Qual a importância disso? Um dia que você tem uma chuva, não há necessidade de ser a replicação imediata, você tem um período de fazer essa replicação, aumentando o ganho de controle. Alguns produtores têm ficado com o pé atrás com essas iscas tóxicas, principalmente pela questão delas atraírem, além das moscas das frutas, as abelhas. Mas, de acordo com o pesquisador, isso não é mais um problema. Então, a gente reforçou que as formulações de iscas tóxicas disponíveis no mercado não são letais para polinizadores. E, por último, nós introduzimos a técnica da captura amassal, que é para os produtores começar a pensar nessa possibilidade, que é utilizar uma densidade alta de armadilhas por unidade diária, visando reduzir a população de adultos no pomar. E esse controle recebeu um reforço de peso, os smartphones. Desenvolvido por uma empresa incubada na Universidade Federal de Pelotas, o aplicativo LuckPast promete auxiliar os produtores no controle de pragas. O usuário, o produtor, o técnico agrícola ou o agrônomo que vai a campo fazer o monitoramento, ele usa essa plataforma no seu smartphone, faz toda a coleta da informação, em armadilhas, pontos de coleta, amostragem, batida de pano em soja, e toda a informação que ele traz de campo é colocada nesse smartphone, que, posteriormente, então, essa informação chega aos servidores da empresa, é processada, e isso é entregue na forma de relatórios, em sistemas de alerta, para o produtor ou para o tomador de decisão. Essa foi a primeira reunião desde a morte do idealizador e entusiasta da pesquisa, professor José Carlos Facnello. A homenagem e a lembrança ficaram por conta de uma placa entregue para a esposa e para o filho. Obrigada. 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 Obrigada.